Fazendo aí uma simpatia para que ele não venha latir Depois eu vou fazer brincadeiras aqui, vou cantar para ver se o Kim latir você perde mil reais Se ele ficar caladinho você leva mil reais Aí você compra o que ele mais gosta, sanduíche, roupa para ele, o que você quiser Eu não posso comprar nada para ele, eu tenho uma Husky E ela pega as coisas dele, brinquedo, ursinho, bolinha, tudo e enterra Nunca acho Com raiva Com raiva Com ciúme dele Tudo bem Kim? Vai dar um oi para a galera Kim? Olá Você tem um minuto aí para conversar com ele que vai começar o jogo, cantando para cachorro Se você tem seu cachorrinho aí, pode escrevê-lo, escreve o Kim Kim, vamos conversar sério aqui, você não pode latir Olha, se você não latir eu te dou um filé mignon enorme, lindo, suculento, tudo de bom, tá bom? O endereço está na tela aí Olha, te dou, deixa eu ver aqui mais Ah, não Não, não, não pode Ainda não valeu, é que o magrão está com a cabra em cima dele Você não pode fazer isso, tá vendo? Se você fizer isso, você não vai ganhar o filé mignon É Legal É Não Isso aí Ela vai ter que Não Não Vamos começar o jogo?